A natureza produz fenômenos incríveis. Muitos não são nem conhecidos pela maioria. Sabendo disso, diversas pessoas se aproveitam para inventar fenômenos que nem existem, geralmente se aproveitando de um verdadeiro e dando outra explicação. Você vai entender melhor nesse vídeo. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro fenômenos da natureza que seriam espetaculares se não fossem fakes. MUNDO BIZARRO Um vídeo de uma cachoeira que circula há muito tempo na internet recentemente vem sendo muito compartilhado no Facebook e WhatsApp. Tudo porque o suposto vídeo mostra um fenômeno incrível de uma cachoeira gigantesca composta somente por areia. Seria incrível se fosse verdade. Pelo menos uma coisa eu posso dizer de cara para vocês. O vídeo em si é verdadeiro. O que é falso é a história que criaram sobre ele. Segundo a descrição do vídeo, e que foi compartilhada por todo mundo, o fenômeno teria ocorrido no sul de Riad, na cidade de Laila, Arábia Saudita. Muitos acusaram o vídeo de ser fake, que na realidade havia a sobreposição das cataratas do Niágra no deserto. Mas a verdade mesmo é que, embora não pareça, essa é uma cachoeira normal. De água mesmo. Se você pesquisar no YouTube, vai ver que existem diversas filmagens de outras cachoeiras parecidas nessa mesma região. Geralmente ocorrem quando há fortes chuvas no local. A Arábia Saudita não tem muitos rios permanentes, mas há diversos leitos de rios secos, que podem inundar depois de uma chuva. Esses vídeos então mostram uma cachoeira real, que se formou depois de uma inundação. E por que então parece areia? É simples. Justamente pelos leitos estarem muito secos, há muito tempo sem chuva, eles são completamente cobertos por areia. Assim, durante as primeiras chuvas, toda areia é carregada junto com a água. E dá esse efeito bem diferente. De todo modo, uma cachoeira dessa proporção no meio do deserto já é por si só um fenômeno espetacular. E quem já viu esse vídeo aqui em alguma rede social? Ele geralmente vem com uma descrição de que seria um milagre divino. E algumas publicações afirmam o que aconteceu no Texas, outras em Ghana. Não se sabe ao certo em qual rede social começou a viralizar essa publicação, mas o que se sabe é que foi compartilhada no YouTube, Facebook, WhatsApp, plataformas onde conseguiu alcançar milhões de pessoas com o suposto milagre. Assim como o caso da cachoeira no deserto, o vídeo é sim verdadeiro. Entretanto, a descrição é que é falsa. Não se trata de uma chuva em um ponto extremamente isolado. Trata-se, na realidade, de um duto de água que se rompeu. Como a cor da água se misturou às nuvens, ficou fácil induzir as pessoas de que a água estava descendo e não subindo, como ela de fato estava. Claro que isso só foi possível porque a câmera não possuía uma qualidade tão boa e ficou difícil ver com clareza a distinção entre a água e o céu. O duto se rompeu na estrada de Acossombo, em Ghana, e a pressão da água foi tão grande que ela chegou a atingir uma altura considerável. A empresa responsável pela manutenção dos dutos da cidade foi até o local e o problema foi devidamente resolvido. Em um segundo vídeo daquele mesmo cinegrafista, é possível ver com perfeição de onde a água está saindo. E o pessoal gosta de pegar fenômenos naturais e transformá-los em outros fenômenos, como foi o caso do evento natural desse vídeo. Mais uma vez compartilharam com uma descrição bem mentirosa. Nesse vídeo diziam que se tratava na realidade de uma grande movimentação da crosta terrestre, portanto mais uma demonstração da natureza de toda a sua força. Outro vídeo semelhante também foi compartilhado com a mesma justificativa de que seria a movimentação da camada mais superficial da Terra. Segundo a história fake, esse evento teria ocorrido na Mongólia em 15 de julho de 2018, e os dois vídeos seriam desse país, só que em lugares diferentes. É óbvio que é mentira. Primeira coisa para se desconfiar são as imagens. A notícia fala que é recente, mas em uma análise rápida, é possível perceber que o segundo vídeo é um pouco mais antigo. Bem, esse vídeo, na verdade, foi feito na China no ano de 2017. Trata-se de um fenômeno não tão comum em áreas frias montanhosas em que acontece um degelo. Portanto, o vídeo mostra um fenômeno do degelo de um bloco de permafrost no sudoeste da China. Permafrost é um tipo de solo composto por terra, gelo e rochas permanentes, que não deveria derreter tão facilmente, mas ao que tudo indica o aquecimento do planeta tem feito isso. Parte desse solo é levado junto com a água proveniente do derretimento do gelo em cima da montanha, que causa esse efeito curioso. Já o segundo vídeo, como é notório, é bem mais antigo. Ele foi feito em 2010 e mostra um deslizamento de terra na cidade de Maierato, na Itália. O deslizamento ocorreu por conta das chuvas fortes que recebeu a região nesse período. Enfim, galera, não é nada de crosta terrestre se movendo. Todo mundo estuda na escola que as plantas respiram. Talvez com base nessa informação, muitos acreditaram nesse vídeo. As plantas de fato respiram, mas não como nós, né galera? Elas não precisam de um pulmão para respirar, que é o que supostamente justificaria o movimento do solo e das árvores. A respiração das plantas é a chamada respiração celular, portanto não conseguimos perceber. A verdade é muito simples. Você consegue imaginar qual é? Bem, esse vídeo foi feito no Canadá e se sua primeira opção é que se tratava de uma montagem, errou. Na realidade, é um vídeo verdadeiro e a movimentação é feita por causa do vento, não de um pulmão das plantas, mas sim porque o vento estava batendo nos troncos e das copas das árvores. As raízes das árvores estão entrelaçadas debaixo do solo, mas muito próximas da superfície. E com o vento, tudo se move, dando essa impressão de que as árvores estariam respirando. Como as raízes estão todas grudadinhas uma na outra, tudo se move sincronizado e por isso muita gente caiu nessa história de respiração das árvores. Tchau, tchau.